O Euler já sabia somar, por exemplo, os inversos dos quadrados. A soma dos inversos dos quadrados é π² sobre 6. Isso o Euler já sabia em 1750. Eu gosto dessa fórmula porque eu lembro da minha infância. Acho que a primeira vez que eu vi isso eu devia ter 11 ou 12 anos de idade. E aí, quando o cara vê essa fórmula aí, se você mostrar essa fórmula para um jovem assim de 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade, você já dá para descobrir se o cara vai ser matemático ou não. Porque o cara vai olhar para essa fórmula qual a pergunta que ele vai fazer. Se ele for um cara destinado a ser matemático, qual a pergunta que ele tem que fazer? O que você acha? Por quê? A pergunta que o cara tem que fazer é única. Por que diabo esse π aparece aí? Essa é a pergunta que o cara tem que fazer. Se o cara perguntar isso, o cara tem chance de ser matemático. Se o cara disser qualquer outra coisa, o cara não vai ser matemático. O cara tem que perguntar por que é que o π aparece aí. Tem que chamar a atenção dele. Tem que chamar a atenção dele.